Desde o tempo de guri Por um outro mais bonito Segui pobre e desprezado Matando cachorro a grito Esta música vai para todo artista Para que recorde o tempo da vaca magra Ou seja, o início de sua carreira Matando cachorro a grito Assim me larguei no mundo Galdério sempre solito E fui pedir uma ajuda Para o meu são deleito Peguei ele sem batina Matando cachorro a grito Esta música do sucesso Quase me leva ao delito Fui juiz de futebol Mas me tomaram afito Me deixaram só no campo Matando cachorro a grito É, mas não liguei Porque tem muito time de futebol Que também anda matando cachorro a grito Um dia ergui a cabeça Olhando pro infinito Achei de novo o Rio Grande O velho pago bendito Desde então não ando mais Matando cachorro a grito Fiz cartaz e gravei disco Cantando verso bonito Veio um chute na miséria Bem direitei aos pouquitos Foi-se o tempo em que eu andava Matando cachorro a grito Agora lá em casa já não se come Só arroz com linguiça Agora é linguiça com arroz Achei de novo Obrigado.